Praticamente uma surpresa. Eu pensei que eu ia achar a feira sem nada, né? Não tem gasolina. E achou o que aqui? Tudo, tem tudo aí. Tem mesmo, porém não na quantidade ideal. Eliana só conseguiu trazer para a banca metade do que costuma vender. No Ceaso não tem mais fruta, nem tomate, já acabou. Outro detalhe é que os preços aumentaram e a qualidade diminuiu. Veja o exemplo da cebola. Estaria R$ 2,00, mas hoje está R$ 5,00 o pacote da cebola. Aumentou pra caramba. A cebola, o tomate, está tudo caro. Está complicado de trabalhar, sabe? Porque as pessoas sentem no bolso. Banana, limão, a qualidade do produto está ruim. No caso da batata, o quilo na feira do Guanandi estava R$ 5,00. Eu cheguei a pagar batatinha no mercado, a questão dos 20 dias atrás, R$ 2,50. Não vou levar não. Não? Não. Deixa eu baixar o preço. Este pacotinho de tomate aqui, olha, pesa 750 gramas. Na semana passada, estava sendo vendido por R$ 1,50. Hoje está R$ 3,00. Seu Morales, porque aumentou assim o dobro? É devido à greve, o que você está sabendo, né? E não está tendo produto. Mas alguns produtos não tiveram alteração de preço. Por exemplo, ovos. O preço está igual, R$ 5,00. A alface também estava bom de comprar a bacia com três pés. R$ 5,00. É? O preço está o mesmo da semana passada? Está o mesmo da semana passada. A explicação é que muitos aqui têm produção própria. Ou então... Compra na chácara. Aí não precisa passar pela estrada? Não precisa passar pela estrada. Tá. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Mas se a greve continuar, a previsão não é nada boa para a semana que vem. Não vou vir porque não vai ter mercadoria, né? Onde vou comprar mercadoria? Não tenho, né? Para repassar o freguês, né? Por enquanto, eles vendem o peixe. E com muito bom humor. Temos docinho, temos CD, temos alface, temos couve. Nós temos de tudo aqui na feira hoje. Só não temos gasolina. Vamos lá, gente. Ajuda a nós. Ajuda a nós.